Na última terça-feira, 2 de abril, aconteceu mais uma reunião ordinária da Câmara Municipal de Caruaru. Durante a sessão, mais uma visita dos professores da Rede Municipal de Educação em protesto à aprovação do projeto de plano de cargos e carreiras, o PCC, que foi aprovado pelos vereadores no último dia 31 de janeiro e sancionado pelo prefeito José Queiroz. Na ocasião, os docentes estavam com ataduras na boca e uma faixa denominando os parlamentares de inimigos da educação. No decorrer da reunião, alguns professores foram impedidos de entrarem na casa parlamentar. O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Caruaru, Eduardo Mendonça, disse o motivo de mais um protesto e opinou sobre a determinação do presidente da casa sobre a proibição da entrada de novos professores. Eu acho um absurdo e prova o que vem sendo a prática desse governo, tanto do governo municipal, enquanto Câmara, enquanto Executivo. Legislativo, enquanto Executivo. O Executivo nos surpreendeu quando esperávamos, em 2013, um ano de paz. No dia 31 de janeiro, veio aquela surpresa, que foi uma coisa desastrosa para a Câmara, botar um projeto de lei sem a leitura apropriada. E hoje, quando vim fazer pressão, mais uma vez, para eles sentirem que nós estamos de pé, lutando pelos nossos direitos, mandam fechar as portas da casa. O ano eu já vi essa casa muito mais lotada que isso e umas portas abertas. O líder da oposição na Casa Jornalista, José Carlos Florencio, não concordou com a proibição, onde foi impedido a entrada de novos professores. Olha, eu estou surpreso, há quase 13 anos nessa casa, eu nunca vi que um movimento, que um protesto pudesse ser impedido dessa forma. E os professores estão tudo bem comportados, nenhum motivo para isso que está acontecendo aqui. É uma falta de critério, eu acho uma injustiça. É por isso que eu sempre lutei por uma Câmara independente, para que essas coisas não pudessem acontecer. Nesse momento, confusão, vereador. O que é que o senhor acha disso? Eu acho horrível, isso é terrível para a casa. A casa é do povo e todos estão bem comportados. É um absurdo, realmente, como os professores estão falando. É uma injustiça. Eu acho que tem que se ter critério. Eu acho que a nossa luta por uma Câmara independente era para que tudo isso fosse evitado. Alguns vereadores de oposição aproveitaram a oportunidade e utilizaram da tribuna da casa para defender os professores. Neste momento, o presidente da casa, Leonardo Chaves, não gostou das declarações e se exaltou com o vereador Eduardo Cantarelli. Depois da declaração do presidente da casa, o vereador Louro do Juá solicitou ao líder da oposição, Val, que os parlamentares se retirassem da casa em defesa dos professores que não tiveram acesso à plenária. A casa é do povo. Na vez que o povo não pode entrar, então não cabe a mim estar ali representando o povo. Então, eu achei, na segurança da voz do povo e direito do professor, eu estou ao lado da sociedade de Caruaru e dizer pedi a minha retirada e pedi ao meu líder que nós, bancados de oposição, se retirassem em respeito ao povo de Caruaru. Eduardo, qual é a sua opinião em relação à atitude da oposição em se retirar da reunião ordinária do momento? Olha, isso é normal também. Bem, eu acho que a oposição ou a situação tem o poder, tem a liberdade de tomar qualquer tipo de decisão. Eu só acho interessante é que, numa discussão, alguém se ausente. Então, fica difícil, né? Se a oposição quer discutir o processo, se a oposição quer dialogar, fica difícil ela se ausentar do plenário e deixar somente a situação conversando entre si. Inclusive, os próprios sindicalistas saíram do plenário. Nós tínhamos um espaço reservado que o presidente da Câmara reservou, que era o espaço das pessoas sentadas, e aí a galera do sindicato saiu desse espaço. Deveria estar aqui fazendo o seu processo, o seu projeto, o seu protesto pacífico, como fizeram. E eu acho que perde aí a discussão, perde o sentido da discussão. Quando a gente se ausenta da discussão... Todas as terças e quintas agora, os professores estão vindo aqui para casa para fazer protesto. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Vai resolver alguma coisa? Olha, eu acho que não. O projeto já foi votado pela Câmara. O projeto já foi sancionado pelo prefeito. Eu acho que essa situação de colocar o vereador como inimigo da educação, isso é uma agressão gratuita. Nós não somos inimigos da educação. A CEC já aprovou diversos projetos, diversos requerimentos, diversas indicações que ajudam ajudam o professorado, ajudam a educação. Como é que nós somos inimigos da educação? Isso não entra na cabeça de ninguém. Eu acho que os sindicalistas devem agora procurar fazer uma manifestação e ver como é a melhor forma possível de mudar alguma coisa na educação. Depois que a galeria estava totalmente lotada, então eu mandei que fechasse as portas. Por que eu tomei essa decisão? Porque na última reunião, as pessoas ficaram impedidas de entrar na Câmara. Porque os professores tumultuaram não só as cadeiras, as galerias, mas tumultuaram também o passeio. E se fala muito no direito de ir e vir e eles estavam proibindo pela algazarra que estavam fazendo, com cartazes, não é? Então, eles não estavam permitindo que as pessoas retrassem e saíssem da Câmara. Então, eu disse a eles, quem quiser ficar nas cadeiras, fique. Agora, o meio tem que ficar livre. Agora, eu não vou permitir que a Câmara fique superlotada, com o sistema de ar-condicionado ruim que eu herdei, não é? As pessoas reclamando que vêm pra cá porque as galerias não é direito apenas dos professores. É um direito de todos. E na hora que os professores vêm e tumultuam, eles prejudicam aqueles que querem livremente a reunião da Câmara. Tem que pensar também nas outras pessoas. Não só pode pensar aqui e achar que as galerias estão aqui à disposição apenas dos professores. Vereador, em um momento da reunião ordinária, aconteceu que alguns vereadores de oposição se retiraram. O que vai acontecer com eles? Eles vão levar falta, não vão? Como é que vai ficar? Quando começar a hora do dia, todos os vereadores que não estiverem presente, logicamente, receberão falta. Depois de toda a confusão, os docentes seguiram os vereadores de oposição e permaneceram em frente à Casa Parlamentar, cantando palavras de ordem contra os vereadores e o prefeito José Queiroz. Ricardo Liberado é o quê? Inibido da educação! Ed Jailson é o quê? Inibido da educação! Jadiel é o quê? Inibido da educação! Vergonha do professor Gilberto de Dora! Inibido da educação! Lula Torres! Inibido da educação! Demonstrem-me feras! Inibido da educação! TVCreativa.com TVCreativa.com TVCreativa.com